São João, São João, o meu rico Santo Antônio, o meu rico São João, o meu rico São João. Tu és a coisa mais lenta, o São Pedro pra se acabar. São João, São João, São João, taca um balão para eu. São João, São João, o meu rico São João, taca um balão para eu brincar. Passa. Tchau. É isso aí. Está bom, Pedro! Agora vamos dar uma volta! Agora vamos dar uma volta! Sãi, João! Sãi, João! Sãi, João! Tá na cara do peito! Lá, 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 lá! Por favor, esta aqui esta merda a fazer por fora! Estava lindo, pessoal!